Saluto na grande ronda da família A minha tratou que o meu povo salve a mim Não me cora e saluta às vezes Saluto na grande ronda da família Porque a cidade é o patrinho Pra ter vivido de amontes finalmente Normalmente, se lembra a crise Saluto na grande ronda da família No imperismo Que é o antagão ao lado do colonismo Corsaroi 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 Que a minha moda ancora resta sem mili São competitivas fortemente a milha industria Se nutre Se nutre Saluto Se nutre Se nutre Se nutre A minha maneira dominada Saluto A minha forma Que o coração Saluto La muda me sobe de amor ao favor A muda me sobe de amor 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 A muda me sobe de amor